Vamos dar continuidade ao vídeo anterior desta série. Neste caso estamos a criar um back-office para gerir a nossa API de uma forma muito simples. Então eu vou duplicar aqui a aula 1, vai passar para a aula 2 do back-office. Ok. Vamos abrir aqui com o VS Code. Vamos fazer as alterações. Muita atenção porque eu não tenho estado a fazer alterações aqui na minha API, portanto há aqui dados da configuração sobre a versão da API, etc, que eu não tenho estado a alterar. Eu estou concentrado agora nos próximos vídeos, neste e nos próximos, na construção do nosso back-office e por conseguinte é aqui que nós vamos concentrar então o nosso estudo. Bom, eu tenho aqui o index.php, aqui vou também já atualizar para que vocês fiquem sempre com a identificação clara de qual é esta aula, eu vou colocar aqui que é a aula 2 deste módulo, ok? Assim vocês conseguem no repositório GitHub encontrar mais facilmente e vamos então abrir aqui o nosso index.php. Bom, o que é que nós vamos querer colocar aqui na nossa página? Bom, neste caso vamos fazer aqui a web, eu vou adicionar aqui um link para ir diretamente para a parte da aula, ok? Ou neste caso para esta área daqui, então eu vou pegar aqui nesta parte e vou colocar aqui, portanto vamos sempre entrar aqui e eu vou abrir aqui então o meu admin, ok? Cá está então o Olá Mundo. O que nós vamos querer colocar aqui é algo muito simples. Neste caso vamos ter que controlar se o administrador está logado ou não, então vamos ter que usar aqui um sistema para termos um quadro de acesso condicionado, o famoso login. Não vamos estar a perder muito tempo com outras implementações, como é o caso da recuperação da password, etc. Portanto eu vou aqui passar por cima de algumas implementações que seriam necessárias fazer. Eu vou simplesmente fazer um quadro de login, criar-me uma tabela na base de dados da loja API para os acessos condicionados dos administradores e então vamos tratar disso. Vou aqui ao database e no meu database eu vou abrir aqui o localhost. No localhost na minha loja API eu tenho aqui o authentication que será então a parte que nós vamos utilizar ou reaproveitar, se for o caso, para gerir os clientes que têm permissões para aceder à nossa API, mas vou ter que adicionar aqui uma nova tabela e essa nova tabela vai servir apenas para a autenticação dos administradores do back-office. Então vou colocar aqui admin users. No admin users eu vou adicionar aqui então id admin, vai ser aqui de autoincremento, vai ter uma estrutura muito simples, unsigned, para ser só com valores positivos, como é natural. Username, vamos colocar aqui varchar, pode ficar 50 não há problema, vamos colocar aqui a passwrd para não ser password completo, eu costumo utilizar esta nomenclatura. Aqui no varchar, uma vez que vamos utilizar um mecanismo de encriptação com aquela função do password hash, eu vou aumentar aqui para 200, vamos aqui adicionar ainda um created at, que vai ser do tipo date time, vamos aqui colocar date time e agora um updated, vamos fazer assim, updated at e um deleted at. Ok, vamos criar aqui uma chave primária no id admin, vamos clicar aqui em guardar, então tenho uma nova tabela dentro da minha base de dados. Ora, o que é que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar um usuário que será o administrador, posso ter vários administradores, e são eles que depois vão servir para eu fazer a autenticação no meu back-office, ok? Vocês nunca deverão fazer um back-office, como é óbvio que não tenha acessos condicionados. Bom, eu vou abrir aqui uma sandbox, isto é, um PHP sandbox, então PHP sandbox, vamos escolher aqui uma qualquer, vamos usar esta aqui, não há qualquer problema, desde que seja bastante rápida é o que interessa. Então aqui o que eu vou fazer é simplesmente isto, vou fazer um echo, vamos colocar o password underscore hash, e vou colocar aqui o meu password abc123, vai ser a password do meu administrador e vai ser um password default. Agora, isto vai me permitir executar aqui o código e obter esta string que aqui está, que vai servir para eu inserir, então, um administrador que vai ter esta password, e que vai ter o username que eu quiser. Agora, neste caso aqui eu posso ir diretamente no ADSQL, aqui à parte da consulta, e fazer um insert into admin users, e vamos colocar aqui os values. Neste caso vamos ter aqui como valores, vamos ter aqui o zero, depois vamos ter aqui o nome do username, eu vou colocar admin, vamos ter a seguir, aqui vocês devem utilizar as aspas, por uma questão de compatibilidade, melhor, aqui vou colocar a password, aqui vou colocar o now, que é basicamente a função que me permite indicar que foi criado agora, e depois aqui vamos deixar ficar o null, e vamos deixar ficar também o null, que serão os valores para o updated at, ou aqui se calhar eventualmente vamos colocar o now, porque ele foi criado e atualizado naquele preciso momento, e depois os restantes campos. Portanto, este aqui será o deleted at. Se eu agora executar isto, se estiver tudo correto, vamos ter um novo administrador inserido na base de dados. Vamos aqui fazer um executar, cá está, affected rows 1, então significa que se eu vier aqui aos dados eu tenho então um administrador, ok? Então aqui o que é que nós vamos ter que verificar? Vamos ter sempre que verificar se existe alguém na sessão, mas nós vamos criar algumas estruturas que são importantes, porquê? Uma vez que o tráfego vai todo passar pelo index.php, é importante que nós não deixemos a possibilidade dos utilizadores acederem diretamente aos outros scripts que nós vamos colocar aqui. Então uma das técnicas mais simples de vocês poderem chegar a essa finalidade é, por exemplo, fazer o seguinte, fazer aqui a definição de uma constante. Define, vamos-lhe colocar aqui root, e vamos-lhe chamar, ou vamos colocar aqui simplesmente true, ok? Está definida uma constante de controle. Eu vou colocar aqui comentários em português para vocês perceberem o código, sendo que, vocês já sabem qual é a minha opinião, devem sempre comentar o vosso código em inglês, ok? E vamos colocar define uma constante de controle. O que é que esta constante vai permitir? Por exemplo, eu não vou conseguir aceder ao html ether.php de uma forma direta, porque neste momento eu consigo fazê-lo. De que forma? Se eu chegar aqui ao meu código e colocar aqui inc barra html ether.php, vocês vão ter oportunidade de verificar. Aparentemente parece que nada aconteceu, mas nós podemos ver aqui o código-fonte e vamos verificar que foi carregada uma parte do nosso código-fonte, ok? E portanto nós aqui poderemos ter já informações que são importantes e que não queremos obviamente que os nossos utilizadores cheguem lá. Então o que é que eu faço aqui? Neste caso, eu vou abrir aqui o meu inc no html ether e cá em cima eu vou adicionar um pequeno bloco de php e neste bloco de php eu vou perguntar is, ou defined, neste caso, defined, e vamos dizer root or die. Vamos colocar aqui um die e no die nós vamos colocar aqui acesso inválido. Vamos testar o que é que basicamente nós pretendemos aqui. Se alguém tentar entrar aqui diretamente e sem passar pelo fecheiro index.php o sistema vai perguntar se está definida ou não uma constante chamada root. Caso contrário vai matar o processo e vai apresentar apenas a informação acesso inválido. Vamos testar aqui diretamente desta forma, isto é, eu vou copiar este código ou este link que aqui está vamos no entanto executar aqui o nosso admin e vocês já estão a ver ali que há um acesso inválido. Já vamos verificar porquê. Nós aqui, eu coloquei aqui root neste caso porque root terá que ser aqui não a constante mas sim o nome da constante então eu vou aqui refrescar, ok? Como vêem não há qualquer problema aqui no nosso código vamos verificar aqui se temos a apresentação aqui do texto eu vou colocar aqui echo bo só simplesmente para termos a indicação de que está a funcionar o nosso site reparem que aqui está mas se eu agora chegar aqui e colocar este endereço direto reparem como aparece ali então aquela informação do acesso inválido, ok? Eu tenho aqui o zoom um bocadinho aumentado para vocês verem melhor aqui o conteúdo da página e vamos então regressar aqui ao nosso código agora esta lógica que nós vamos ter aqui vamos colocar em todos os scripts exceto no index.php e obviamente aqui no config e no database não é necessário porque eles não têm uma implementação visual mas daqui no header e no footer eles têm então eu vou aqui simplesmente adicionar isto, ok? e neste caso então deixo de ter a possibilidade de aceder também ao footer.php ok? dá-me sempre o acesso inválido bom, posto isto vamos então aqui regressar ao nosso admin o que é que ele vai ter que perguntar ao sistema primeiro? bom, ele vai ter que perguntar se de facto existe um administrador com uma sessão iniciada se não existir vai ter que apresentar um quadro de login então vamos colocar aqui verifica se existe um administrador logado ok? então nós vamos ter que perguntar à nossa sessão se o nosso administrador está logado ora, para isso é sempre interessante que vocês definam qual é a estrutura de dados que vocês querem colocar na sessão como aqui estamos a trabalhar com informações muito curtas relativamente a uma sessão do utilizador nós temos um id admin e temos um username estes vão ser os dados que eu vou colocar na sessão para nós podermos perceber que existe alguém logado então neste caso aqui eu vou aqui fechar o header e o footer eu vou perguntar o seguinte eu poderia colocar assim if is set neste caso a super global session é o único dado que eu posso utilizar por exemplo para verificar se existe um administrador neste caso se está criada uma sessão com este admin eu vou colocar aqui simplesmente um echo sim caso contrário echo não vamos colocar aqui um else deve ser e um echo não e aquilo que eu estou aqui a fazer e eu volto a sublinhar é um processo para vocês também ficarem habituados a escrever código puro de php é simplesmente isto ora bem o que é que vai acontecer aqui eu vou colocar aqui um h3 e vamos fechar aqui o h3 simplesmente para ver aqui o nosso sistema a funcionar reparem como não existe nenhuma sessão com um admin nós temos aqui o resultado não bom como é que nós conseguimos colocar um administrador na sessão eu vou colocá-lo aqui da seguinte forma session id admin é igual a 1 ok simplesmente assim se eu agora refrescar aqui o que vai acontecer é que já tenho aqui uma sessão ok se eu agora remover daqui esta linha eu vou aqui comentá-la para ela não ser interpretada e se eu voltar a refrescar ele vai me dizer não não existe ninguém na sessão então aqui qualquer coisa se passa de errado o que deveria estar a acontecer é que se eu adiciono aqui à sessão um valor ok que neste caso seria igual a 1 por exemplo ele deveria permanecer sempre na minha sessão e por conseguindo se eu agora faço aqui um refresh ele diz-me que sim e se eu agora aqui comentar este código eu deveria ter então na minha sessão um id admin sempre presente ok então vamos aqui verificar e reparem ele está a indicar que não existe então no fecho desta aula eu vou vos deixar aqui este pequeno desafio que é um desafio não de APIs é um desafio puro de construção de uma aplicação de PHP sem recurso a qualquer framework como é que nós controlamos de facto se existe um id admin logado ou não como é que nós colocamos isso na sessão e como é que ele fica lá de forma permanente é isso que eu vos deixo como desafio e no arranco do próximo vídeo vamos criar aqui então a solução para isto é isso que eu vou deixar aqui então 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 eu vou deixar